Bom, brotei aqui no início pra avisar pra vocês que caso você ver os vídeos e não é inscrito, cara, por favor, se inscreve aqui embaixo que vai ajudar nóis muito, tá ligado? Porque a gente tá em meta de ganhar 100 mil inscritos. Então, passando aqui pra avisar pra vocês que eu tenho uma loja no Roblox. Caso vocês tenham Robux, lá eu vendo roupas de todo tipo de anime. Também vendo, tá ligado, né? A camisa do Mengão que tem que ter do Manto Sagrado. Então, é basicamente isso. Passem lá que é bastante importante. Tá bem top e é nóis. Pois é, rapaziada. Hoje nós tá aqui no Bloxfruits pra fazer uma missão muito louca, tá ligado? A missão foda que é o quê? Bloxfruits, mas eu tenho um minuto pra matar todos eles. Eu tô com uma rapaziada aqui, eu tô com um, dois, três, quatro pessoas aqui, que é o Hype, o Pabllo, o Reversal, o Hype, o Pabllo, o Nem e o Space, porque, velho, eu vou ter que matar todos eles. Tem um problema, galera. Tô aqui com vocês hoje. Cada pessoa que eu matar acrescenta um minuto, tá ligado? Então, eu tenho um minuto pra matar vocês e cada pessoa que eu matar é um minuto. Então, vamos ver como vai ser aí. Já sabe, né, galera? Deixa aquele like aí, que vocês estão vendo aí que é muito legal esse tipo de vídeo. é basicamente um speed one, mas, tipo, eu tenho um tempo. Então, gente, estão preparados? E aí? Voltei. Oxi, porque vocês estão quietos, velho. Voltei, voltei, voltei. E aí, Hype? Nossa, e esse microfone aí? O que aconteceu aí, velho? Até agora o drink não começou a gravar, mano, que demora, velho. Nossa, o pessoal não escutou, mano. O cara demorado, mano. É o relógio aí, né, o sem relógio. Sim, sim, sim. Então, né. E aí, drink, voltou, mano? E aí, galera, vamos? É, mano, quanto tempo, velho. Começa a gravar aí, velho. Tá na hora. Então. Calma, vocês estão me ouvindo, não? Tá no mentisão, que burro, mano. Tá, vocês escutaram, vocês escutaram, vocês escutaram. Tá, vamos lá, gente. Tá bom, tá bom, tá bom. Segura, segura. Para de falar um pouco, mano, calma aí. Aí, pronto. Gente, vamos lá. Eu tenho um minuto para matar todos vocês e cada pessoa que eu matar acrescenta um minuto. Então, gente, 3, 2, 1, contem até 20, PVP 1. É, eu vou ser que vem para trás da gente, né? É mesmo, né? É verdade, mano. Eu tenho que ir para cima de vocês? Ah, eu tenho duas vidas. Sim, eu tenho que ir para o nosso favor. Eu tenho duas vidas, eu tenho duas vidas. A gente cale, por favor, Fábio. Eu tenho uma vida, essa e mais uma, tá ligado? Uma vida. Não é três rounds? Três rounds? É, porque... Tá bom, cada round uma vida, fechou. Vamos lá então. Tá bom, rapaziada. Lembrando, se mandem aliens aí, estira a eles. Quem disse que não tá valendo? Quem disse que não tá valendo, hein? Ai, caramba, doidinho. Já matei um, acrescente um minuto. É isso, velho. Ué, Space já foi. Space já conheceu a morte de cedo, já. Agora é só focar aqui nesse cara. Toma, já tô... Focando um cara, mano. Aí. Ô, Space, agora você fica de fora, tá? Tá bom, mano. É verdade. Meu Deus, hype. Você fala demais, mano. Peguei aqui, suave. O foco é em mim, tá hype, né? Não, ele não. É, o cara tá jogando pro seu time aí. O cara é o quê, moleque? Você joga no meu time, seu burro. Eu não tô falando de você, não. Cadê tu, Dunk? Toma. Eu tô em todo lugar, mano. Eu sou impotente. Não é, não. Você é um bot. O Ney, o Ney daí. O Ney. Aí. Mano, tem que fazer só um negócio, velho. Ah, opa. Calma aí. Opa. Você tem que morrer. E aí, Drank? E aí, Drank? Tamo na... Ai, eu tomei dois ataques agora, mano. Foi o do Hype e o do Ney. Agora eu comprei o bot. Não, você só tomou o dele. Nossa, mano. Eu tô em um Drank muito rápido, rapaziada. É que a gente tá tudo de Mink, mano. Você é o único inútil. Não, e o Pablo não tem raça, né? Não é isso tudo, não. Você e o Ney só. É verdade. Valeu, rapaziada. Obrigado aí, mano. Peguei todo mundo. Nossa, mano. Não, olha. Eu peguei no combo. Nossa, agora ferrou. Meu Deus. Nossa, perfeito. Ô, Hype, vou deixar você brincar um pouquinho com ele que fica até sem graça. Ô, meu filho, vou morrer. Você vai deixar eu brincar e não vai dar um tapa a gente. Tô vazio, tô vazio, tô vazio, tô vazio. Deixa eu brincar aqui com ele. Vem com o amigo, Drankão. Aí. Peguei, Drank. Venha brincar com o Titio aqui, vem. E aí, eu matei. Aí. Matei. Matei, cadê ele? Mano, ele parece um rato, uma batata. Aí, matei. Matava, 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 matava. Ai, quase sim. Meu de vida. Drank, eu vou te matar na espada, meu irmão. O tempo tá acabando, o tempo tá acabando. Tá bem? Ai, ai. Não, não. Mentira que eu morreu, Drank. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Não, mano. Achei, achei, achei. Tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo. Caraca, onde o moleque já tá já? Calma, 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 calma. Calma nada. Meu Deus, cara. O cara tá indo pra inicial, tu não tem PVP, mano. Tá bem, moleque, não tem PVP. Ah, que pena, galera. Que pena. Ei, o hype, arrebenta esse parça aí, parça. Quem tem live, tem que matar, hein. Quem tem live, tem que matar, hein. Eu acho assim, ó. Então, ele já morreu, já. Morri não, morri não, morri não, mano. É porque sim, é que vem aqui pro meio, ó. Ah, tu. Foi, morreu. Mais um minuto na conta, mais um minuto na conta, mais um minuto na conta, boa. Nossa, toma. Ah, mano, pegou. Peguei, peguei. Não, não, não. Ele é muito ruim, ele é muito fácil, ele é muito ruim. Ah, não, mentira que desviou. Boa. E é Renan? E é o que, parça? Mano, agora ferrou, velho. Mano, se eu conseguir matar, mano, vocês são tudo level máximo, mano. Tirando o primeiro que morreu, que foi o Space. Ah, é, jura que a gente ia levar o Marcelo. Não, mano. Vocês precisam tomar um pau pra mim, velho. Na moral. Não, eu consegui matar o Drank fácil, mano. Relaxa. Mano, a única coisa que eu vou levar é a vitória. Drank é isso, tio. Ruin, lixo. É uma vitória que você vai levar. Ai, quase. Ai, como é que é isso? Meu Deus. Opa. Ai, cara. Ai. Uh, tomou? Tomei, mano. Ficou feliz com isso, mano? Fiquei feliz, não. Tomou banho, só se forro. Na verdade, não, mó fedido. Ai, cara. Aqui já peguei todo mundo. Aqui já vem aqui. Já dou isso daqui. Boa. Então agora eu vou atrás. E aí, Raipão. Vou atrás do primeiro já. Tô tentando. Tentando. Eita. Boa aqui. E aí, né? Esse vai ser o primeiro, hein, mano? Vai ser o que vai apanhar o primeiro aqui pra mim, aí. É, né? Ai, você não precisa. Cuidado essa vida aí. É verdade, hein? Olha pro céu aí, olha pro céu aí. Ué, 2k de vida, mano. Tá safe? Tá safe? Então bora. Cola, meu irmão. Aqui, ó. Cola. Olha lá. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vai defender nele, Raipo. Como é que é? E aí, Danante? Mano, chegou uma hora que não tem como, véi. Ó, desculpa. Ai, não, não, não. Chegou uma hora que não tem como. E aí, Raipão? Não, não, não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Opa, opa, opa. Não, eu não acredito. Foi. Morri. Mano, pô, da onde você tirou essa vida aí, parça? Foi. Ele ganhou metade da vida, véi. Mano. Ai. Nem, vem cá, nem. Vem cá. Meu Deus, mano. Como que vocês estão com dificuldade de matar o Drank? Ele é pato. Ai, pegou. Peguei? Até eu que sou nível 200. Ganhei mais um minuto na conta, então. Aê. E aí, filho da mãe? Peguei. Ah, você tá de... Ah, Black, tá aí. Não! É ele? Não, e aí, Drankão? E aí, Drankão? Ô, que é isso, mano? Você não morre, mano? Mano, não morro, véi. Quando o cara é imbatível, inevitável. A palavra morrer não tem, não existe, entendeu? E aí, corre pouco. E corre pouco, mano. Você também correu e ninguém falou nada? É hipocrisia aí, ó. Corri nada, véi. Eu deixei você viver? Essa é a diferença nossa. Nossa, eu tô tão miado assim, sabe? Vem cá, aqui perto. Claro. Mano, que vergonha, véi. Vem cá, né? Eu acho que você é tranquilo aqui. Mano, eu posso ir, véi. Eu tô em todo lugar, véi. Entendeu? Tô vendo, mano. Esse é o vento? O que que você é? Uh! Why? Calma aí. Vem aqui. Eu vou, mano. Toma nada. É, acho que... Mano, esse pau nem me mata, esse pau nem me mata, esse pau nem me mata. É que não tem como, né, mano? Tipo... Ai... Mano, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Vou deixar você viver um pouquinho mais. Ui. Você vai deixar eu viver? É, ué. Ah, tá. Você não tá nem tancando. Olha lá, olha como você vai, olha como você vai, olha como você vem. Óbvio que eu não tô tancando, né, véi? Olha lá, só gira, só gira. Quando a pessoa mata muito, isso é normal, véi. Aqui. Eita. Ai, caramba, quanta pouca vida, véi. Uh! Nossa. Que isso, mano? Ai, 200 de vida. Ô, mas que merda é essa? 200 de vida. Aí, peguei aqui. Ah, morri. Morri, não é, não é, Tiago? Finalmente. Não tinha mais porra. Graças a Deus. Ô, rapaziada, calma aí, calma aí. Por quê, por quê? Ô, rapaziada, calma, calma. Mano, vamos levar esse cara aí pro médico aí, que de tanto que ele foi uma bicuda, não é, cara? Mano. Ah, mas eu não morri, eu morri só pra você, véi. Mas o que que é, meu médico? Hype, como sempre, meu pato. Fábio, como sempre, meu pato. Ah, não, 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 não. O Ney me pegou com a metade da vida, então, né, mano? Mas eu deixei se regenerar. É, mas não foi a vida toda, né, mas tudo bem. Mas regenerou. 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 A gente pegou muito fácil. Mano. Era só a gente ter fugido. Não vai ter como fazer duas rodadas, não ia ficar muito grande. Mas, gente, comenta aqui embaixo o que você acha. Você gostou desse vídeo, mano? Blocks Fruits, mas eles têm um minuto pra me matar. O bagulho ficou louco. E, mano, eu tenho um minuto pra me matar eles, na verdade. Então, cada pessoa que eu matava, eu ganhava um minuto. Eu tanquei todos, menos o Ney. Então, não foi dessa vez, tá ligado? Então, gente, basicamente, esse aqui foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, que é muito importante. É nóis, Draconvão e Noresta. Falou e fui.